Se não os vencemos, decidimos nos juntar a eles. Nova na Pain Gaming e Pages no Flamengo. Dois técnicos vindo diretamente da TCL para o Sebelal. Eu fiz a entrevista e isso foi muito bom. É uma boa coisa para mim, ser uma parte de essa grande família. Eu estava procurando uma equipe de volta, e eu fui um agente, então eles me contaram. Eles me disseram na Twitter, eles me veram, eu acho que. Eu recebi algumas recomendações também, e eu comecei a perguntar sobre a equipe e a gestão para meus amigos que trabalham na CBLOL. E as pessoas que conhecem, então eu recebi muito bons feedbacks, e depois de conversar com eles, eu tive uma opinião muito positiva sobre a equipe também. Quando eu vim, eu fostei na primeira coisa da cultura brasileira, para entender as pessoas, porque é onde começamos. Nós temos quatro brasileiros, e também os jogadores estão em um nível muito alto, muito idosos para outras pessoas. porque eles estão trabalhando, e eu só vi que é meio que perto da minha cultura turística no Brasil. As alimentos são similares, as pessoas com sangue, eles estão tão calmes, cada um. O time da PEN vem, para poder fechar essa partida com quatro jogadores contra três. Ultinode já recua, da chegada do BRTT, para cima do Paulo, vai tentando forçar. Agora, para cima do Nexus, nada. Ele quer o Mini, para buscar mais um, é da boca na mão do BRTT. Nós começamos com escrims muito tarde. Nós apenas 8 dias de escrims antes de ir para a primeira semana. Então, nós tivemos que, assim, colocar um sistema, e fazer que todos seguirem esses direitos. Nós temos certos direitos no jogo, que nós temos que seguiremos. E nós tivemos que os jogadores adaptar esses direitos no tempo. A equipe já está com quatro jogadores, que eles já jogaram com os outros. E a equipe do coaching é meio que o mesmo. E só eu e o Luci foram importados aqui. E o tempo não é para eles adaptar. É o tempo que nós estamos adaptando para a equipe, para essa cultura com o Luci. Mas, até agora, eu acho que estamos melhorando. E é um processo muito bom. E é um processo muito difícil de entender. No começo, eles falaram portugueses no jogo. O que fazia isso mais difícil para mim entender sobre a decisão. Então, se eu não entendo o que eles estão pensando, eu tenho que perguntar todos os tempos. Tipo, o que você estava pensando aqui? O que você estava pensando aqui? O que você estava planejando? O que você estava indo para essa posição? Nós tivemos longas discussões depois dos jogos, porque eu não entendi nada. E o Parang também teve o mesmo problema. Tivemos quatro dias, e nós decidimos que era uma melhor ideia de mudar para o inglês. Então, nós estamos indo para o inglês no jogo também, que está nos ajudando muito. Eles só falam portugueses entre os outros quando eles fazem duas plays ou algo assim. Às vezes, é bom também, porque quando você fala em sua própria língua, você pode ter muito necessário e fazer muitas comunidades no jogo. Quando você fala em inglês, é mais claro. Você não fala com as coisas que não falam. Então, é mais legal. Hacker, você tem o flash também? Hacker, você tem o flash também? Hacker, você tem o flash? Sim, eu tenho o flash. Eu tenho o flash, eu tenho o flash. Desh para mim, desh para mim. Desh para mim. Desh para mim. de forma simples, nós estamos bem. De forma complicada, nós só precisamos gastar mais tempo com os outros, porque é isso que nós estamos fococando. Eu não tenho o flash, tá? Tampo não aí. Eles querem a fight, CropBot. Ah, eu acho que Alça vai ser. A gente luta ainda. Você vai tapar? Depende. Flamengo também tem um colt. do Turkish Colt. Vocês são amigos? Ou você teve algum contato? Sim. Podês. Nós somos um tipo de amigos. Nós não somos tão próximos, mas nós somos rivales. Nós jogamos contra os outros. Muitas vezes. Até o final do ano passado, Novoa trabalhou como técnico da Besiktas. O time chegou até as quartas de final, mas foi eliminado após perder para a Supermassive de Podês, atual campeã da TCL. Eu estou feliz com ele também. E eu realmente quero lutar. Esse é o meu objetivo. A mesma coisa para todos na Turquia também. Mas muitos deles falaram, então eu não acho que vai funcionar novamente. Eu vim aqui para ganhar, e não há outra chance. Os outros equipes estão lutando para o segundo lugar, sabe? O Flamengo também é um bom time. Eu não acredito que, agora, há uma grande diferença entre a Turquia e o Sibilol. O Sibilol pode ser melhorado agora. Sim, o Sibilol sempre teve um futeo com a TCL. E agora estamos aqui, aprendendo de você. Então, o que você e os Podês podem fazer para melhorar a nossa liga? O Sibilol é um futeo com um futeo com a TCL. Eu acho que é o mesmo para a Turquia também. Para mim, eu acredito que é o mesmo para a Turquia também. Como eu acredito. Nós somos uma região pequena, e na época da TCL, nós temos que mostrar a nossa cultura contra a major liga. Isso é o fato. Nós não precisamos copiar. Nós precisamos mostrar que é o estilo brasileiro, que é o estilo turquista. Eles precisam saber o estilo de nossa liga. Então, eu acho que é o meu objetivo no internacional. TCL foi um pouco melhor. Não tem muita diferença, mas nós fomos um pouco mais feliz com os scrims, porque nós temos equipes da EU para scrim todos os dias. Então, isso é um dos problemas que eu enfrento aqui também. As equipes que estamos scrimando são as pessoas que estamos jogando na semana. Então, você pode... mesmo se você experimentar algo novo, eles vão saber isso. e, assim... também, tem alguém que você não pode aprender. Você só tem que melhorar por você. CBLOL, eu acho que, eles vão para Worlds. Eles têm um slot de Worlds, e eu quero ir para Worlds novamente. Então, em TCL, esse ano, eles estão muito baixando. Então, eu achei uma boa oportunidade para trazer CBLOL para TCL, mesmo que eu estou aqui. Não importa, porque eu vou trabalhar aqui. em TCL. T Woloo dos. TCl, Téc, T букв tem uma boa viela, vendedora, Obrigado.